E aí pessoas, tudo bem? Tudo bom? O vídeo de hoje é um vídeo de relaxamento pra você fazer depois que você acabar um treino, que foi puxado ou pra você voltar com o ritmo, às vezes a gente fica meio cansado antes de voltar, né, pro que tinha que fazer fechar ali o ciclo do treino, vamos dizer assim ou um dia que você tiver com um pouquinho de dor no dia seguinte ou que você não tiver afim de alongar, de treinar mais pesado é mais pra deixar o corpo solto concentrar na respiração, bem tranquilinho, tá bom? Espero que vocês gostem. E aí 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 E foi isso pra esse vídeo Simples assim, se você gosta desse tipo de vídeo Não esquece que eu preciso do seu like E preciso também que você deixe nos comentários Se você gostou, que parte você gostou mais Se você costuma relaxar Depois do treino, ou se você já segue Sua vida normalmente, o YouTube pede Ele precisa que vocês Falem comigo também Não adianta só dar o like, tá bom? Se inscrevam no canal A gente se vê semana que vem, um beijo E joga pra cima E joga pra cima